olá pessoal voltei então aqui agora pra mostrar pra vocês o resultado aqui do nosso iogurte que fizemos na noite anterior e aqui o pessoal vou mostrar aqui bem de pertinho olha olha pra isso aqui olha olha a textura desse iogurte e aqui já foi multiplicado três vezes o o aqui pessoal se vocês quiserem já tem um vídeo aí no nosso canal se vocês quiserem bater com o suco em pó de morango fica uma delícia mas assim dessa forma que fica mais saudável né mas aí fica a critério de vocês olha que delícia olha que coisa sensacional tá vendo um potinho você faz mais de um litro de iogurte e fica pessoal muito gostoso esse iogurte eu faço sempre aqui na minha casa aí aqui eu tiro essa essa outro copinho guarda e vou fazer dá pra fazer até quatro vezes já fiz três eu vou fazer mais uma vez com é esse aqui já multiplicado e aqui o pessoal já tirei o copinho aí com esse copinho aqui eu vou fazer novamente e aí eu vou dando continuidade o ciclo começa daqui a quarta vez eu vou fazer só mais essa mas é pelo resultado que eu tive desse aqui é eu creio que vale muito a pena e eu acho que dá pra ficar dando continuidade mas eu vou fazer apenas quatro vezes então foi isso aí ó com copinho desse ó você consegue fazer multiplicar e até quatro vezes e olha pessoal um copinho desse dá pra fazer até 2 litros de leite com 2 litros de leite que no caso vai fazer 2 litros de iogurte então aí você vai fazendo e todo dia você vai ter aí iogurte em abundância aí para seus filhos para sua família então foi isso eu espero muito que você tenha gostado não esqueça de deixar seu like compartilhe esse vídeo com amigos e familiares fica com deus até o próximo vídeo tchau eu voltei e eu vou fazer da forma que eu falei pra vocês que é colocar o suco pode ser do sabor que você quiser o sabor da sua preferência aí eu vou colocar no liquidificador para bater aqui eu já coloquei aqui nosso iogurte aqui agora botar o nosso suco e agora eu vou bater e olha aqui esse resultado olha que delícia eu usei o sabor de maracujá mas eu gosto de fazer de morango também pode fazer de limão da sua preferência agora que está esse calor pessoal para tomar um iogurte assim é muito delicioso então foi isso fica com deus tchau